Como faço para perder o medo de operar na conta real? Tenho meu setup com gain na demo quando passo para a conta real paraliso. Como fazer para perder esse medo? Primeiro, opere mais tempo no simulador, com estatística. De que forma? Faça uma planilha de controle das suas operações e anote tudo. Anote o setup, a sua estratégia, por que você entrou na operação, anote o resultado, anote o tamanho da mão que você entrou, anote também o que você estava sentindo na hora, tudo isso no simulador. E faça isso por um período, faça isso por um mês, dois meses. Para quê? Para você realmente ter estatística para mostrar para a sua mente. Para que ao final desse longo período no simulador, você consiga dizer para a sua mente, olha só, está vendo como a técnica funciona? Está vendo aqui com números? Está vendo aqui na planilha como a técnica e a estratégia funcionam? Olha aqui, passei um mês inteiro operando no simulador só o setup, sem sair da estratégia e olha o resultado que deu. É importante a gente ter essa informação, porque aí isso vai facilitar a gente na hora que a gente for para a conta real, porque aí a gente consegue dizer o quê? É só seguir a estratégia. A estratégia funciona, eu já testei no simulador, eu sei que ela funciona, olha aqui o resultado. É só seguir a estratégia, é só seguir a estratégia, é só seguir a estratégia. Beleza, Luana, eu já entendi isso, eu já estou fazendo isso há seis meses, me disse o Felipe, mas ainda sinto medo de clicar na conta real. Sabe o que significa? Significa que você está com medo de perder dinheiro, ou então com medo de errar. Separe um valor financeiro, nada significativo assim, mas separa um valor financeiro para você torrar, entre aspas, no mercado, mas torrar com consciência, torrar testando. É um dinheiro que você vai se permitir perder. Por exemplo, eu vou estabelecer tanto por dia durante um mês, tantos reais por dia durante um mês eu me permito perder, para testar, sabe? E aí você vai para o mercado financeiro aceitando que você pode perder aquele dinheiro. Você já botou, você já estipulou isso. E aí você vai focar em quê? Em simplesmente executar a técnica. O seu objetivo do dia na conta real não vai ser ganhar dinheiro. O seu objetivo do dia vai ser seguir a técnica e a estratégia. Pronto. Você tem o limite de loss, você botou um valor lá para perder, que você aceita perder e está tudo bem se você perder, mas que você vai clicar para testar a técnica. O seu objetivo do dia é operar conforme a estratégia. Ponto. Só isso. Dane-se o resultado financeiro daquele dia. Você tem margem, você tem dinheiro, você estabeleceu um valor para isso. Isso é muito importante, gente. Para quê? Para você destravar esse dedo. Sim, muitas vezes a gente precisa destravar o dedo. A gente precisa boletar, a gente precisa operar. Ah, para quê? Para a gente parar de ter medo. Estipula um valor que você vai torrar e clica. Deu a estratégia? Clica. Claro que você não vai clicar doidado, né? Você vai clicar se deu a sua estratégia. Você vai operar bem dentro da estratégia. Esses dois fatores, eles são muito importantes para que você consiga fazer, parar com esse medo de perder na conta real, né? Para que você consiga sair do simulador e ir para a conta real. Sempre assim, gente, que você for do simulador para a conta real, cara, você tem que operar com a mão mínima, com a mão mínima da sua estratégia. Não adianta você já querer ir para a real com uma mão maior. Você tem que ir para a real com a mão mínima. E outra, tá, gente? Operar com mão pesada no simulador, aumentar a mão no simulador, só se for, tipo assim, uma estratégia pontual quando você está fazendo mudança de nível. E você vai operar no simulador com aquela mão maior, sei lá, dois, três dias para se acostumar. Agora, ficar boletando pesado no simulador é tipo brincar de videogames, sabe? Então, não faz sentido, tá? Olá, aqui é a Tia Lu, do Market Minds. O vídeo que você está assistindo é um trechinho de uma aula ao vivo aqui do YouTube. Não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 8h e 8h da noite, a gente tem aula ao vivo. É isso mesmo. E aula ao vivo é mais gostoso, por quê? Porque ao vivo eu posso ouvir você, posso responder as suas perguntas, posso interagir. Então, se você ainda não assiste essas aulas, não participe, eu te convido, eu te convoco para estar comigo toda terça-feira, 8h e 8h da noite, aqui no YouTube. Já respondemos, então, a pergunta da Aristela, falando que é muito importante confiar bem na técnica, então operar mais tempo no simulador, seguindo a técnica, a estratégia para ter planilha, para ter estatística, e depois, quando for para a conta real, estipula um valor que você vai perder, tá? Você vai botar lá para boletar a estratégia. Essa mudança de percepção vai trabalhar muito na sua mente, vai mudar realmente, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho